Não traz realidade pra ferir em vão Qualquer palavra disso eu sei bem, sei muito bem Sim, eu vou voar como o vento para algum lugar da liberdade Isso é o que sonhou, o meu coração Cada passo, inseto, deixado pra trás e cada queda Mostra-te que faz o começo, tá? Eu quero continuar e ganhar tudo, tá? Distância virei, vencer, um grande futuro alcançar Muro meu, se olhar na minha frente Por fim eu irei dizer Achei a melhor versão de mim Escrevi um verso mais em minha história Sou do que ver, quer acreditar E essa página que se perdia no ar O horizonte nos fará chegar Vai nos guiar a encontrar respostas Forças 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 Forças